Ville, Lore, Bombas Caramelo, por causa de um diabete e já não comi caramelo Ela anda de chinelo, ela anda de chinelo Por causa de um diabete e já não comi caramelo E não sei o que é melhor e o rei jovem é maduro Mas isso não depende de nós, a desperte-se o futuro O futuro e o futuro e o futuro e o futuro assadeada Toda a vida e o tempo posso, onde a vida depende dos setenta Já não tem muita piada Ela anda de chinelo, ela anda de chinelo Por causa de um diabete e já não comi caramelo Ela anda de chinelo, ela anda de chinelo Por causa de um diabete e já não comi caramelo Ela anda de chinelo, ela anda de chinelo Por causa de um diabete e já não comi caramelo Ela anda de chinelo, ela anda de chinelo Por causa de um diabete e já não comi caramelo Remixando DJ Loi Combats E aí E aí E aí E aí